Olá, deuses e deuses, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Porta de Lux, o seu canal de autoconhecimento. Já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para que qualquer conteúdo que sai aqui você seja automaticamente notificado para te ajudar nesse processo do autoconhecimento. Vamos iniciar mais uma leitura, acabamos de passar pela primeira entrada do Portal 1010 e se você não sabe sobre esses portais numerológicos, entra aqui, tem o link de portais, já vai lá, baixa o e-book, que está incrível. Tem duas potências ainda, no dia 19, tem a potência no dia 28, então ainda dá para você se equilibrar e equalizar aí nesse portal maravilhoso de inícios. E bora que bora fazer essa leitura dessa semana que eu sou ansiosa e é isso. Vamos lá. Então vamos iniciar essa leitura, meus números 6. Vamos iniciar a leitura com uma reflexão do oráculo cigano, que entendemos aí nos bastidores, que faz vocês se questionarem já no início da leitura. Então vamos continuar fazendo essa funcionabilidade. O último que está ganhando, a gente não mexe. E depois vamos abrir o campo. E se você não sabe qual a metodologia que eu utilizo para fazer as leituras aqui no canal, tem uma playlist, é bem-vindo, entra lá. É sempre bom iniciar por lá, para que você entenda as suas numerologias, como você as encontra, como você pode fazer as leituras do vídeo aqui semanalmente no canal. Combinado? Então vamos ver qual a reflexão, o oráculo traz para vocês, meus deuses. Portal 1010 ali, hein? Uh! Ah, carta número 1. Olha só. O mensageiro já chega aqui. Enfrente os desafios. Não existe obstáculo intransponível. Terá êxito e proteção. Acredite em você. Quaisquer que sejam os obstáculos, você vencerá. Usando a coragem e o discernimento pela razão e pelo equilíbrio. Olha que incrível. Vem mensagem 1. Bom, já falando sobre o portal, uma conexão que aqui a gente tem uma sincronia muito louca. Então vem sempre trazer aí essa reflexão. Ou seja, é a hora de inícios, startes. Chega de ficar esperando o momento certo. Quem faz o momento certo é você. Enfrente esses desafios. Lembre-se que Deus é um grandiosíssimo matemático e tudo tem solução. Até porque a pote nem existe. Ela existe de uma forma assim. Né? Mas é isso. Vamos abrir o campo com o passado passado. Cinco cartas, tarô, para entendermos esse passado passado. O louco. Dez de ouros. Oito de copas. Dois de ouros. Pagem de copas. Olha que incrível esse passado passado. Confirmação que você deu o salto no abismo e que você fez a escolha certa. Então as decisões tomadas foram certas. Foram necessários sim abandonar algumas coisas, deixar algumas coisas para trás, principalmente ligadas ao campo emocional, onde tinha algum desleixo emocional de você para com você mesmo no seu campo emocional. Precisou de muitas confirmações para que ativasse a sua criatividade, o seu novo jeito de viver. Colocando aí para fora você na expressão criativa, artística. Não importa. Aqui é você precisando de um empurrãozinho e aceitando o empurrãozinho. Aqui uma declaração de... Eu sou louca? Mas muito consciente, né? Porque quer ter uma estabilidade financeira, quer ter uma harmonia dentro do lar, quer ter uma base. Dez de ouro, amor. A contemplação, né? O estado auge do ser humano. A auge não lhe falta. Então é isso. Que lindo esse passado passado. Vamos para o passado presente? Cinco cartas. Oito de ouro, Zalau. Raios de ouro. Quando eu estava embaralhando para me conectar com a energia de vocês, veio, né? Então oito de ouros. O as de ouros. Eram duas aqui. Dois de paus. E o nove de espadas. Oito de ouro. Cavaleiro de paus. E o diabo. Uau. Uau. Vencer o ego. Dominar a mente. Que transformação. Seis. Meus deuses. Uma batalha interior muito forte. Um olhar para o seu íntimo muito forte. Grandes transformações. Novas ideias. Novos caminhos. Novos projetos. Foram definidos. Com muito, muito pé no chão. Porque houve dominação de ego aqui, hein? Agora, não é um falar para fora. É um realmente, assim, tenho propriedade de fala. Antes me sentia culpada por falar sobre o que eu não vivo. Hoje é diferente. Hoje eu entendo, né? Novas de espadas com dois de paus. Entendo que o que eu sei falar é sobre o meu mundo. Sobre o que eu sei é sobre o que eu vivo. O que importa é o que eu vivo. Oito de ouros com as de ouros. Aqui eu vejo uma frase, assim. Nada se cria, tudo se copia. Está muito forte. Essa energia também está muito forte na atualidade. E vocês aí vendo um caminho. Eu vejo mais caminho financeiro, próspero, né? A área financeira de vocês sendo, de fato, concretizadas a partir de um ponto de expressão do seu ser. Então, você se expressando, você fazendo aquilo que você ama, você fazendo aquilo que você gosta. Você vai conseguir atingir o seu alto nível financeiro, né? A sua segurança financeira. Você vai conseguir. Aqui é eu quero, eu posso, eu consigo. Tem isso. Muitas das vezes achamos que precisamos ser humildes, né? Precisa ser humilde. Mas quando nós falamos sobre humildade, nós falamos para com o humano, né? A humildade, humanidade, você está entendendo? Aqui você pode sim querer ter tudo e ter tudo, tá? Nessa experiência que você vai viver, que você está vivendo. Você pode sim. Você só não pode ser melhor que ninguém, porque você não é. E ninguém também é melhor que você. Entender o seu valor. Aqui tem entendimento de valores, tá? Tem entendimento de valores. Tem aqui um trabalho para não se sabotar muito forte. Muito forte. Muito forte. Não vou me sabotar. Não posso. Tive confirmações. Batalhei. Me movimentei. Dois de paus com o cavaleiro de paus. Presente, presente. Bora. Dois de copas. Pagem de espadas. Obrigada. Olha lá. Dois de copas. Pagem de espadas. Pagem de espadas. Nove de ouros. A imperatriz. E o três de paus. Que lindo. Vocês estão sendo tão corajosos que vocês estão atraindo para vocês por se permitirem um autoconhecimento, por se permitirem momentos só com vocês. Vocês estão colocando no mundo coisas que vão fazer, assim, grandezas. E essas grandezas, vocês falam sobre a materialização de um novo. De algo que, mesmo eu ter essa energia aqui, é um oito de ouros com um mais de ouros. Ou seja, nada se cria, tudo se copia. Porém, aqui tem algo dentro de você muito forte. Nove de ouros com a imperatriz e o três de paus. É uma sequência que está pedindo coragem, né? O Pagem de espadas. Com dois de copas no início. Ou seja, mais de uma cabeça pode ajudar. Ou relacionar-se. Sobre o que é isso que você quer. Como isso que você quer colocar no mundo vai ajudar outros. Como suas experiências, como as suas, né? Os seus pontos fracos, vamos dizer assim, que foram vencidos com bravura, podem ajudar o outro. Quais falhas, quais erros podem ajudar o outro? O que é isso aqui que está falando? É isso. É um novo olhar. É a materialização de um novo caminho. Nove de ouros aqui. Contentação consigo próprio. Olhar para si e reconhecer o seu valor. Como o valor, né? Como o valor. Tá forte. Vamos para a parte que mais importa. Vamos para o nosso presente e futuro. Não esquece de deixar o seu like. que a sua interação é muito importante para que a gente saiba o que a gente está fazendo aqui nesse rolê. Então, comente. Deixe seus comentários. Me conta se você está de olho nesse portal. Aqui, nitidamente, quem passou fazendo rituais do 9-9, do portal 9-9, é que confirmação, né? Resultados do portal. Vem aqui. Nove de espadas com nove de ouro. Vamos lá. Vamos para o nosso presente e futuro. Cinco cartas. Boa. Essa aqui eu não vou aceitar, tá? O julgamento. Rainha de Paus. Rainha de Paus. Rainha de Copas. A Lua. E a Rainha de Espada. Eu vou só olhar, porque eu sou curiosa. E falou, olha! E era a sacerdotisa. E eu não quis aceitar, mas agora eu vou. Porque mandou eu olhar. E domínio nesse presente e futuro. Domínio de suas emoções, domínio da sua razão, equilíbrio interior, empoderamento, amor próprio. Nossa! Abaixo críticas. Aqui tá assim. Abaixo as críticas. Abaixo as críticas. Que incrível isso. E a sacerdotisa finalizando aqui, né? E aí vem o diabo a mais e a sacerdotisa. De fato, uma dominação, né? Para os seus demônios interiores. E falar, eu sei quem eu sou. Eu sei os meus pontos positivos e os meus pontos negativos. Eu sei, porque eu sou uma completa mistura. Eu sou um hexagrama. Uma estrela de seis pontas. Eu sou a união dos céus e dos infernos. Da luz e das trevas. Do masculino e do feminino. Do positivo e do negativo. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Vamos para o futuro futuro? Nossa, eu não tenho nem o que falar aqui para vocês. De verdade. Claro. Claro. Por que eu não tenho o que falar nesse presente e futuro? Que isso é uma mentira. Oi, enforcado. Seis de espadas. Cavaleiro de espadas. Sete de espadas. E as de paus. Futuro futuro vai te convidar novamente para um rolê desafiante. Seis. Meus deuses. Onde vai te convidar a você dar uma olhadinha no passado. Em algumas questões que você deixou passar batido. Principalmente espiritualmente. Então, assim. Se você está nesse rolê desse autoconhecimento. Vai ter coisas que vão vir à tona para que você trabalhe. E aqui eu falo muito sobre as dores. Muito sobre a mente no campo de vocês. Ou seja. É tanto trabalhar na mente. Que a mente está dando. É como se você se conectasse com o todo. E o todo se conectasse com você. E falasse assim. Olha. Deixa eu te dar uma luz. Deixa eu clarear aí a sua mente. E é uma coisa inovadora que vai chegar. É inovadora. Mesmo que você continue nessa caminhada de que nem tudo cria. Tudo se copia. Aqui tem uma conexão com a essência. E trazendo sim um novo. E esse novo vai ajudar muito em questões da mente, intelectuais. Eu vejo coisas grandiosas no campo de vocês. Então, é vocês. A procura de resposta de vocês. E vocês conseguindo responder um monte. Junto. Caraca. Que sensacional. Aqui fala muito do servir, né? Na linha do presente. Presente. Dois de copas. Paz de espadas. Nove de ouro. A imperatriz. E três de paus. É muito sobre o servir. Sobre ser humano. Vem muito forte aqui. Por isso que esse pedido, né? Razão e emoção. Muito forte. Domínio. Fez muita coisa pra acontecer. E nos vemos na próxima leitura. Crie mesmo. Se desbrava. Seja corajoso. Tá, meu Deus? Sejam corajosos. Vocês vieram aqui pra fazer grandezas. E assim farão. Acreditem em vocês. Beijão.